Daí pra cá É um apoio Entendeu? Só que eu quero ele mais encurvado Ele tá fazendo muito rápido Ele tem que encurvar mais Isso, aí a sua perna de trás A sua mão ajuda a ele encurvar Isso, foi pra frente Isso, muito bom Pode fazer Aí, 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 aí Bom, bom demais Abaixa a mão, viu? Que é a mão que ajuda a perna Isso Põe reto, tá bom Vamos fazer pro outro lado Pro outro lado agora Começa o círculo lá no cantinho